a saudação saudação a todos então pessoal eu estou a mais de uma hora gravando com o OBS com contasia estúdio e não está gente gravando aqui ó eu uso contasia estúdio eu abro ele depois eu abro este ícone aqui embaixo de gravação certo mas quando eu vou gravar o vídeo não sai o áudio pessoal não está me entregando o áudio está saindo a gravação do contasia estúdio mudo vamos botar para gravar aqui pelo contasia e vamos abrir a musiquinha aqui só para vocês verem pronto 16 segundos já deu o suficiente vamos encerrar o vídeo com contasia está abrindo ali contasia 21 Pronto aqui está o vídeo que gravamos agora vamos dar o play mudo 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 gente sem áudio sem áudio sem nada vamos abrir as configurações aqui o som alto-falante realtech mais configurações de som aqui ó entrada escolha o dispositivo para falar ou gravar que é o áudio o áudio o áudio o áudio volume não volume tá tudo ok beleza vamos vamos deixar esse vídeo aqui vamos tentar gravar de novo vamos lá começar a gravar a contagem regressiva 3 segundos beleza está gravando vamos abrir a musiquinha novamente 25 segundos já dá né gente beleza vamos salvar o vídeo para ver se sair sair o áudio saiu áudio agora do contasia o obs estúdio está gravando com áudio aqui está o segundo vídeo nada também já está rolando a gente está sem áudio sem áudio sem áudio vamos abrir o outro ó sem áudio também então o que que eu vou fazer eu vou tentar não sei eu vou tentar reiniciar meu pc e voltamos pessoal é você nota que aqui o áudio do obs estudo continua né estou gravando nele infelizmente eu prefiro gravar no contasia aqui ó e não sei se dá para você ver aqui em cima o ícone do contasia está com esse essa cozinha verde surgindo com áudio com o ícone do microfone quando eu dou estralo aqui em cima o ícone do contasia estúdio encheu a barra toda então vamos testar se o contasia está gravando vamos botar uma música novamente só de teste e vamos ver se dá certo né pessoal vamos lá vamos aqui eu tenho algumas músicas aqui e vamos tocar qualquer uma aqui só para beleza já deu para ver alguma coisa vamos salvar está abrindo contasia está abrindo contasia vamos dar o play no vídeo contasia está abrindo contasia mudo beleza o que que eu vou fazer eu vou é reinstalar o aplicativo de áudio da ace meu pc é esse mas no caso pode ser qualquer um vamos ao google antes de baixar o programa pessoal eu vim aqui também nas configurações certo eu vim aqui no painel de controle e mexe lá também fiz isso fiz aquilo mudei uma coisa mudei outra e não deu certo por isso eu resolvi baixar novamente o drive vamos lá em som só para vocês verem aqui ó gente tem gravação negócio é gravação então eu tava aqui eu botei ativei esse mixagem estéreo não resolveu está desabilitado como você vê está no grupo de microfone eu desistir eu desistir para aí o grupo de microfone botei o estéreo não resolveu depois eu fui e botei o microfone grupo de microfone padrão e esse aqui eu habilitei botei como padrão de gravação deixei os dois deixei os dois habilitado não deu certo então a única maneira foi instalar para ver se dava certo beleza antes de instalar eu queria dizer a vocês que eu também mexi nessas configuração aqui valeu gente então vamos lá vamos continuar o vídeo vamos encerrar com áudio no contazinha vamos botar aqui realtec eu não sei escrever o nome mas vamos lá realtec áudio drive acen vamos baixar e vamos instalar para ver né se vai dar alguma coisa se não vai vamos ver aqui eu tenho que botar o modelo do do vamos aceitar aqui os cookies insira o número de série do modelo para poder baixar tem que ter isso né então pessoal já peguei aqui o número para entrar lá no no na esse vamos colar e vamos baixar o drive de áudio novamente ctrl v e vamos lá pesquisar ele já vai me dar acesso aqui é o meu já apareceu o modelo do meu nitro cinco que é um esse e drive drive de áudio realtec só que a gente vai baixar áudio em cima e embaixo no caso de dúvida vou baixar os dois baixei um botei para baixar e botei para baixar o outro áudio console drive e o áudio drive aqui em downloads já tem ó o robô eu vou usar o áudio e o áudio realtec no caso um é console realtec e o outro é áudio vamos no áudio extrair para a área de trabalho deixa eu fechar aqui extraindo quando a gente instala um drive de áudio tem que é iniciar o pc gente instalei um instalei não a pena botei para a área de trabalho vamos pegar o outro aqui que é o console também de realtec de áudio área de trabalho vamos ver se vai dar certo para voltar o áudio do contágio estúdio e o áudio do OBS funciona os dois né já já fui para a área de trabalho então vamos deixar o contágio aqui e aqui está um dois vamos executar este aqui o áudio realtec não o áudio console certo vamos lá abrir o áudio realtec tem que ser em setup né aqui ó setup vai pedir para reiniciar com certeza vamos avançar avançar agora pessoal nós vamos reiniciar a máquina valeu gente voltamos em breve e estamos de volta pessoal nós instalamos só este aqui ó áudio realtec beleza eu vou até até guardar não aqui na área de trabalho eu vou guardar na pasta no meu computador vou fazer isso agora porque de outra vez que eu precisar não preciso baixar de novo caso de algum problema né pessoal vou guardá-los aqui em programas aqui ó beleza aqui eu já vou poder escolher esses dois já está guardado no final do vídeo eu eu deleto deixa só eu salvar gente aí vamos testar agora o contágio estúdio está com áudio voltou a gravar normal vamos ver né agora né era o intuito do vídeo o vídeo ficou longo ficou chato reinicia do lado baixa isso baixa aquilo aí vamos ver eu já abri o contágio estúdio aqui ó gente deixa eu botar ele na tela cheia na outra região vou botar 1080p e vamos gravar a mesma música estamos gravando com o abs como antes para ver se resolve o problema do contágio sem som sem áudio vamos abrir aqui uma música já salvei os arquivos vamos nos programas e vamos aqui na música e vamos botar a música qualquer uma pronto já deu aí 41 segundos de gravação e vamos abrir o nosso vídeo no contágio e vamos ver se tem o áudio nos todos hoje no abs estúdio que já tinha e agora no contágio estúdio 21 beleza já abriu aqui para nós vamos dar o play vamos botar a mesma música para o vídeo ficar igual né não ficar vamos abrir aqui uma música já salvei os arquivos os programas e vamos aqui na música e vamos botar a música qualquer uma beleza gente problema resolvido quer dizer não foi tão simples eu não eu procurei alguma ajuda no youtube sim achei achei mas é não me serviu então resolvi fazer do meu jeito resolvi testar resolvi gravar para mostrar que o contágio estúdio não estava gravando estava gravando mas não com áudio então a minha solução que eu fiz de minha conta vontade de minha invenção assim na cabeça foi baixar e reinstalar o drive de áudio novamente quem sabe na restaura restauração estaração quem sabe reinstalando voltava o áudio do contágio aí foi o que eu imaginei deu certo o áudio do contágio estúdio voltou eu posso gravar e editar meus vídeos com contágio aqui eu prefiro gravar com contágio não com o bs estúdio valeu gente o vídeo ficou longo ficou chato sem vocês acompanhadeira e tem o que aconteceu o que eu fiz vocês vão entender e voltou o áudio do contágio e agora temos o áudio nos dois gravadores né que o bs também grava e o contágio também grava eu prefiro editar tudo no contágio entender o intuito do vídeo nesse vídeo de alguma coisa peço desculpa pelo vídeo longo se inscreva deixa um like e fiquem todos com Deus